Olá galera, beleza? Ednair trazendo mais um vídeo aqui para vocês, galera. Estamos aqui para jogar mais uma corrida aqui do Zeca, galera. Vai estar passando aqui para vocês, tá bom? O canal dele aqui embaixo aqui, tá? E passe lá. E não se esquece também de se inscrever no canal, inscrever no canal e deixar seu like aqui no começo desse vídeo. Então, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Nossa, mano, jogando. Oh, salva-vidas, galera. Da hora, mano, jogando salva-vidas. Eu tenho um escarro-mod, mano. Eu tenho um escarro-mod. Eu tenho um escarro-mod, galera. Nossa, mano. Mano, olha esse parkour, velho. É do Zeca, mano. Mais uma corridinha dele. Ah, o criador ele colocou não personalizado, mas eu vou colocar. Eu sou teimoso mesmo, galera. Eu vou colocar. Eu vou colocar mesmo carro-tornado, mano. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora, vamos embora. Beleza. Começa como? Vai ficar mais tranquilo. Vamos embora. Agora sim, agora sim. Agora sim, manito. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos embora, mano. Não demora. Beleza, vamos, vamos, vamos. Agora sim, agora sim. Pega aí, pega isso aí, velho. Pega, mano. Pega, pega, pega. Vamos embora. De novo aqui. Ufa! Quase. Quase, galera. Quase, quase. Quase. Se dá, bom. Bora, 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 bora. Nossa! Vou subir mesmo. Nossa, velho. Beleza. Beleza, vamos. Nossa, quase. Epa, segura. Beleza, galera. Beleza. Nossa, está lá em cima. Será que alcança? Ah, se tiver nitro. Vamos. Ó. Nossa, velho. Nossa senhora. Nem que o carro tornara, o carro chegou. Caralho, esse carro aqui, salva vidas, é foda, mano. Estou sozinho, tá, galera? Quem não sabe, eu estou jogando sozinho, velho. Estou jogando sozinho. Vambora, acelera aí, mano. Pica o pé, mano. Pica o pé. Pode nem mexer o controle, galera. Pica o pé, galera, ó. Eita. Nossa. Quase subir em cima do tubo. Beleza. Beleza, agora sim. Beleza, manito. Nossa, certinho. Certinho, certinho. Vambora. Opa. Nossa, olha isso aqui. Oh, caraca, mano. Olha isso, galera. Que da hora. Cara, escorregador de trem, mano. Nossa. Nunca fiz uma corrida de trem, velho. Nunca fiz. Só que as corridas que eu tento fazer é super hard. Nunca vou chegar nessa parte aqui, ó. Agora que eu posso fazer, né? Melhorei bastante as corridas no parco, sabe? Beleza, manito. Bora. Beleza. Beleza, pega o Sheik, pega o Sheik. Opa, vira aí, manito. Portalzinho. Beleza. Cadê o RP pra ganhar? Ô, qual foi o Zeca? Qual foi, Zeca? Tem que ter o RP, Zeca. Eita, mano. Pera aí, pera aí. Vamos por aqui. Peguei o Sheik, galera. Peguei o Sheik, maroto. Peguei o Sheik. Aqui, vamos embora. Peguei o Sheik aqui. Me sachou. Bora. Agora, agora, mano. Agora, é, mano. Agora, é, mano. na régua hein, caralho que nem eu tenho cabelo na régua, eu sou bem seco aqui, ó, um top hein galera, parabéns, muito top hein, maravilhoso, beleza, vamos embora, tem que acelerar tudo, vamos pegar o cheque aqui, eu acho que acabou já, acabou, vamos, vamos, beleza, agora sim Bele, agora sim, Bele, Bele, vambora, mais um escorregador, eu acho, mais um escorregador, beleza, boa, boa mano, nossa, agora tá, nossa vez, é um homogado esse negócio, beleza, mortalzinho, beleza, mortalzinho daqui, aquele pique, ó, cheque falso, ó o tamanho do cheque, ó, tá na cara que é cheque falso Beleza, passando o fineco, sem dificuldade, sem dificuldade, beleza, opa, calma, calma Ih, cara, que ele derrapa bastante, sabia, derrapa muito Opa Beleza, agora sim Epa manito, calma Beleza, opa Equilibre Equilibre, opa, de novo Equilibre Vambora Mais um ainda, velho Caraca, mãe, tem muito Beleza Beleza, passamos, agora sim Nossa, uma da hora a corrida Nossa, se tivesse ponto a ponto Nossa, os caras iam chegar aqui empurrando todo mundo Se os caras conseguirem passar, né Beleza, beleza Passamos, galera, nossa, são três fineco Três fineco, galera Três fineco Boa, mortalzinho, mortalzinho Um, dois aqui Nossa Ah, voltou o RP Eu ia pegar um 200 RP aqui Tenho certeza Galera, galera, quem tá assistindo É até aqui, mano No minuto, eu não sei quantos minutos tá, velho Eu ia, provavelmente, uns sete minutos Tá Comente, galera, o que vocês tão achando Comente pra mim, tá Eu sei que não gera muito comentário no meu vídeo Mas, tá Tá me ajudando bastante vocês, galera Tá me ajudando bastante Sei que a visualização zoom conta muita Mas aí, tô só te forçando pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês Entendeu? Tem que trazer o máximo Uma vez pode trazer com erro, com bug Uma vez pode tá travando Viu, mas isso é com um desse, tá Nossa Beleza Vambora agora, vamos voltar pro parkour aqui agora Que interessa Vambora Vambora Beleza Nossa Se fosse com o carro Se fosse com o carro não personalizado Eu acho que demoraria mais Nossa Sabia, velho Sabia Jogou no último Jogou no último A última garrafa Beleza Vamos Beleza Passamos, galera Agora sim Passamos Beleza Mortal Mortal Um zoom Mortalzinho aqui Beleza Gostei Gostei Vamos Vamos Vambora Vambora Bora Gostei Eita Vê ele Eita Vê ele Passou Nossa Passou É carro turnado Né Vê ele Opa Beleza Vamos Uma hamburiqueira Vê Uma hamburiqueira Uma hamburiqueira Uma boa Que a coca É Sei lá Se é coca Beleza 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 Bora 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 Beleza Passamos Eita Rabote Vai Nada Da hora Galera Nossa Eu já fiz Parcour De carro De polícia Já fiz Parcour Nossa Vários Carros Beleza Vamos Eita Bora Acho que é mais um escorregador ali Mais um galera E liso Vamos Vai chegar Mais um escorregador Vambora Cara Gostei desse escorregador aqui Galera Gostei Demais Olha isso Olha isso Olha isso Cara Muito top Vamos voltar aqui Pera aí Muito top Veio Olha isso Escorregador aqui Ó Olha isso Eita Vai bugar não Eita Caraca Bora Terminamos aqui galera Mais uma corrida pra vocês aqui Mano Muito top Beleza Parcour Zeca aqui Que ele criou Que ele colocou a minha tech também Eu queria agradecer ele Só que eu não sei falar inglês Não sei como é que faz Pra agradecer Knight Dengue 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 Zeca É nóis Tamo junto Oi Tchau 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 Tchau